A Daphne sempre trabalhou com crianças e com produtos de baixo custo e o mestrado dela foi todo direcionado para produtos de baixo custo e essa cadeirinha que eu sou apaixonada por ela, que é uma cadeira de posicionamento de baixo custo, que vocês conseguem fazer em casa. Então assim, o grande lance da gente estar fazendo essa entrevista é para mostrar que vocês podem fazer muita coisa em casa para posicionar seu filho biomecanicamente e que tenha um baixo custo. Fala um pouquinho para a gente do seu material, Daphne. Esse daqui, para vocês terem uma noção, ele é todinho feito com papelão e o que a gente faz aqui é recortar, dobrar e colar de uma maneira adequada para que ela sustente o peso. Uma placa de papelão de dupla onda colada com outra placa de papelão de dupla onda de 1,5m por 1,20m pode aguentar até 150kg e ter um adulto sentado nela de até 1,5m, mais ou menos a minha altura, para vocês terem como referência. Aqui a gente está com uma cadeirinha que está espelhada para uma criança de 4 meses, então eu já fiz essa cadeirinha desse tamanhozinho e entreguei para uma criança de 4 meses. O tamanho para mim era muito favorável para eu poder locomover pelos locais, então essa daqui seria para uma criança de 4 meses. O que ela ajuda? Quando a criança senta aqui, ela apoia o quadril dela de maneira adequada para ela não escorregar. A gente pode colocar uma vassoura, um cabo de vassoura e um espaguete de piscina para ficar confortável para essa criança. Caso a nossa criança ou escape um xixi ou babe um pouquinho demais e a gente precisa higienizar, é muito mais simples, porque eu posso pegar um espaguete de piscina que custa em média 4 reais e vou usando de pedacinhos em pedacinhos aqui. Algumas mães também fazem capas de calça jeans em cima, então você pode tirar a capa, lavar na máquina de lavar e colocar aqui de volta, também é sustentável. E aqui ela é toda feita de papelão e fita adesiva, o que a gente faz para colar aqui é cola quente e cola branca, então também não tem nenhuma dificuldade, nada que você não tenha em casa. Uma cadeirinha como essa, a gente tem um custo de mais ou menos 17, 18 reais. Juro? Eu ia falar 7 e pouco, 17 reais. Não, 17, 18 reais. Depois, aqui ela está em uma fase bem rústica, a gente ainda passa, por exemplo, látex e cola branca e daí impermeabiliza. E depois ainda a gente passa tinta de parede, essa tinta de parede que você tem em casa que você tinta, que pinta mesmo a parede da sua casa, que é esmalte sintético. Então você passa para depois a gente poder higienizar. Ah, entendi. Sujou tudo, a gente higieniza. Essa peça aqui, por exemplo, ela está finalizada já com o látex e a cola branca e já com a tinta de parede. Então você vê que isso aqui está bem usadinho, mas você vê assim que ela já fica mais resistente. Se eu quiser passar um pano úmido aqui para limpar tudo, eu consigo. Você consegue. Ah, e também fica desenhadinho, né? Vocês estão vendo, são coisas... Não tem mais desculpa para o seu filho não estar posicionado corretamente. É verdade. Não é? Acho que a gente tem que acabar com essa desculpa, porque alinhamento é tudo. Exatamente. E sempre pensem assim, que o jeito que os seus filhos estão olhando para o mundo é o jeito que o mundo vai olhar para eles. Se eles puderem olhar com alinhamento, o mundo vai ter também um olhar mais gentil para eles.